Fala pessoal, beleza né? Tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma pintura hoje de uma bomba Jockey, tá? De um sistema de incêndio. A nossa empresa pegou um sisteminha de incêndio para dar uma manutenção e essa bomba estava na cor azul, então a gente vai colocar ela na cor vermelha, tá? Para o skid de ficar conforme as normas. Depois eu vou mostrar para vocês, depois de pronto o skid, tá? Então eu fiz a limpeza da bomba, já tampei ali as placas de identificação do motor e também ali do rotor, tá? E a gente vai fazer uma pintura aqui rapidinho para a gente jogar essa tinta vermelha e ficar show de bola, tá bom? Acompanha aí Então vamos lá, pessoal Então aqui a gente vai fazer uma mão de cobertura, né? E depois espera secar E vem com a outra mão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então a primeira mão está batida, né? E a gente vai vir com a segunda mão logo, logo. Pessoal, prontinho, né? A bombinha pintada, olha aí, de vermelho. Motor pintadinha. Parte do motor também. E a Moraes Construiria melhorando os processos de engenharia de incêndio. Então tá aí. Uma bombinha joca pintada. Era na cor azul, como vocês viram antes. Tá na cor vermelha. Tá na cor vermelha. Qualquer coisa, deixa o comentário de vocês aí, alguma sugestão e alguma dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.